Olá, hoje vamos conhecer um pouco sobre o processo de molho nos tanquinhos da Miller e entender como ele funciona. As lavadoras semi-automáticas ou os conhecidos tradicionais tanquinhos possuem a etapa molho dentro dos ciclos de lavagem. O molho é especialmente benéfico e necessário para a remoção de manchas difíceis, sujeira acumulada e suor das roupas, principalmente em tecidos mais pesados ou quando as roupas estão muito sujas. Um molho longo permite a penetração efetiva dos produtos nas roupas através de ataques químicos, cuja eficácia seria comprometida em processos de molhos mais curtos. Durante esse processo, o sabão age permitindo que as enzimas penetrem nas fibras dos tecidos, removendo manchas e sujeiras antes do ciclo de lavagem. É essencial não pular o processo do molho na programação da lavadora, pois a eficiência da lavagem pode ser comprometida. Além disso, visando a diminuição do consumo de energia, a lavadora permanece desligada durante esse processo. Se mesmo depois de assistir esse vídeo você ainda tiver alguma dúvida sobre este ou qualquer outro produto Miller, entre em contato com nossa central de atendimento. Obrigado e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti